A história do anão que deschavava Anão deixava, anão deixava O anão já deschavou e ainda pôs na planta O que vocês querem ver, sangue! Me mandaram 3T, mas eu vim pra desenrolar Fazer essa parada, o primeiro foi resistência Eu vou fazer essa rima e eu espero que você tenha paciência Em questão de resistência, eu sou tipo super choque Só que rimando eu sou métrico E a minha mãe tentou me uniter e criei uma banda de rock Daí nasceu o aborto elétrico Por isso, eu não tô no celular Já que é outra palavra, mas sabe que esse é emblema O meu sistema operacional não é Android Eu não sou o Android do sistema Mas destaca que a rima que é boa Hoje tá de noite, é lua e não tem sol O outro é maconha, tá suave E esse beat eu dobro na sedona, igual em sol Ei, 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 ei advisura forma mais Um, dois, 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 dois Tô, dois Tão, três, dois, dois, um, um ree Resistência, e nessa pista, mano, cê sabe que tá chapando Falou em resistência, lembrei que que tá mafiaça É resistência, mano, o Lorenzetti tá chorando Cê não entende como o que funciona, xará E nessa vida só de pai, espero que sinta vergonha Você é MC totalmente doido e vinte Acha que é resistência só porque é com uma maconha Certo, você é resistência, mano Cê tá ligado então que eu vou falar Você é com um filho alienado todo errado Seu celular correu em sua celular Cê entendeu como que é, mano Cê tá ligado, mano, que o bagulho eu vou falar A realidade é diferente, isso cê nunca vai aprender Enquanto você não sair do seu celular E aí família, se quiser trocar uma ideia O banco é todo de vocês, certo? Ainda mais numa batalha como hoje, mano Tem que ter atenção por causa das palavras, certo? Toda conversa aleatória vai atrapalhar nosso corpo Cê é isso Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Cistali É isso Brenin, certo? Brenos 1x0 E tudo que vai Agora é bate e volta A gente vai falar uma palavra pra cada um, tá ligado? Vai falar? Demorou disso Vamos chegando, família, o Brenos aí agora A batalha pesada, manda esses palpites aí pra nós Canal Quem que leva essa batalha aí, família? E a primeira palavra é canal, certo? E aí família, a bagulha tá ficando louco Demorou? Não Vão lá Vamos lá Mante cara do treco Mate cara do treco Mante cara do treco Mante cara do treco Mante cara do treco Hoje no instrumental E assim vai que eu canalizo Cê não acha no canal Mas tudo bem, não acho no canal Esse é o proceder, cabo HDMI Num conecto USB Mas cê vai ter que sacar Sabe, esse é o detalhe Canal já vejo há tempos, mas hoje cê perdeu o time Eu quero que se foda Sou geração 2012 Cê tá ligado, mano, e hoje é que você me ouve Se não tem um HDMI Nem o P10 e o P12 Que se foda, cambiara No fio de telefone No fio de telefone Deu pra prever Mas eu sou ela da cultura TV Cê não entendeu que eu sou sujeito homem Sem telefone Porque minha vida tá no fio do microfone Ei, 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 ei E você vive de brisa É a ideia e hoje é a quinta e seda No fio do telefone No começo e fim da vida É assim que cê se perde E hoje improvisado Você rima bem Só não rima bem quando fuma um baseado Mas calma, eu não tô na cruz Mas quando eu fumo um baseado Eu também enxergo a luz Pra você entender Que aqui você tá pra trás Fumando sobrevivências Baseado em fatos reais E aí, família Isso é cultura hip-hop, certo? A gente tá acostumado só com o sangue, parça Fica falando o bagulho um do outro Tá ligado? Vai ter também, tá ligado? Mas é da hora, mano Comentar essa parada, tá ligado? Testa os MCs Testa a plateia no novo formato Testa a organização Testa todo mundo E barulho pra quem tá gostando dessa porra aí, tio E aí, família Cês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas Assista ali Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Breno Cês ouviram as rimas Cês ouviram as rimas Cês ouviram as rimas